Sabe aquele momento em que alguém nos abraça forte, carinhosamente nos aperta contra o seu peito? É uma das coisas mais gostosas que existem na vida. Receber um abraço apertado de alguém que gostamos é pura felicidade. Neste instante não se tocam apenas dois corpos, mas duas almas e dois corações que batem pertinho um do outro. E em um abraço desses conseguimos esquecer problemas e às vezes até quem somos. Em um abraço assim cura-se toda carência e até mesmo tristezas. É uma sensação tão única e poderosa que desejamos que dure para sempre. Receba um meu abraço gostoso neste momento. Te amo. Tchau. 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 Tchau.